Música 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 Nossa chingo Música A ver, aí, menos. E quant? Era esse, esse. Esse, esse. Esse é o perigoso. A ver, que se me alcançou. Ele me atumou, o caralho. Vou alejar, vou alejar. A ver, mal. Mames, bateu um chingo, esse puto, velho. Vou usar a outra espada, sinto que ele bateu mal. Ah, velho, me salvou a pinche columna, velho. Agora, 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 agora. Vai fazer a explosão, velho, agora. Ah, velho. Ah! Ai, não queda de outra. Ai, vem, 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 vem! Ah! Ai, wey! De puro pedo me salve, wey! De puro pedo! No mames, wey! Ya me veia muerto, wey! E aja, wey, para atrás de él, wey! É para que le llegue este... Ah, está. Fuego, wey! Vamos, 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 vamos! Uy, wey, no me pego! Ah, está un golpe, está un golpe, está un golpe! Ya me amamos, ya me amamos! Ay, hijo de la verga! Y eso que estaba fácil, wey, eh! De buena! Ya se, wey! Oro o que? Y eso? Y eso? Y eso? Y eso? Y eso? Y eso? Legenda por Sônia Ruberti